Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, vamos atualizar vocês porque aconteceu muita coisa nesses últimos 1, 2 vídeos, aquele de sexta e o de segunda, vamos ver aqui, cadê, cadê meu veículo? Eu quero primeiro mostrar pra vocês quanta de dinheiro a gente já tem, deixa eu ir ali, tem que ir ali num banco, tem policia não, que já tomei muita multa aqui já, tem policia não de boa, vamos continuar aqui, que hoje ainda vou mostrar algumas coisas novas que tem, algumas coisinhas novas, deixa eu encostar aqui, botaram uma van nova, essa van aqui é nova, essa van aqui não tinha não, vamos ver, chegando aqui, Oi irmão, tranquilo? Oi irmão, da tatuagem, oi irmão, ei, psiu, ei, psiu, ei, psiu, ei, psiu, ei, opa, fala aí, oi irmão, fala o seguinte, minha mão tá machucada, acabei de machucar ali na minha moto, tem como você tirar meu capacete aqui não? Fazer meu favor Peraí, chega mais perto aí Já tô pertinho, mano, daqui a pouco eu vou beijar, pô, aê, valeu, mano, ih, véi, corre não, corre não, corre não, volta aqui, pô, nem assalto não, o cara achou que é assalto, véi, olha até Derrubou teu café aí É foda, também que não derrubou na minha roupa, valeu aí, mano, pela ajuda Falou, mano Deixa eu ver aqui, véi Aí, ó, tô com 416 mil, véi 416 mil Então, olha só, eu ganhei dinheiro pra caramba daquela PRF lá, e ganhei mais 100 mil daquela luta Aquela luta que eu fiquei em segunda, eu ganhei 100 mil Então, a gente tá com 416 mil O que que eu vou fazer agora? Tá ligado esse dinheiro que o PRF mandou pra mim? Os caras mandaram de doação Vai ficar mais legal, o que que vai acontecer? Eu não vou cobrar de nenhum policial que quebrar o carro agora Até dar mais ou menos o mesmo tanto que eles me deram de cojeto, tá ligado? Porque não existe na vida real, né, mano? Alguém te dá esse tanto de dinheiro, né, véi Não sei que seja um árabe aí, do nada, querendo dar dinheiro pros outros Então, pra ficar legal mesmo Então, só pra gente compensar esse dinheiro aí, que veio muito Aí eu vou tá cobrando, vou cobrar nada dos caras, demorou? Uma outra coisa agora que eu vou Quer dizer, eu vou cobrar até dar aquela quantidade que eles doaram, demorou? Deixa eu ver uma outra coisa aqui que eu ia falar com vocês, é a casa Então, vocês lembram daquelas casas lá de cima? Vou tá indo lá pra aquela direção lá, que eu vou mostrar pra vocês Vocês lembram daquelas casas top lá de cima? Dá pra gente pegar agora, véi Só que eu não tô lembrado do valor dela, mas dá pra gente pegar agora O que que vocês acham? Eu posso vender aquela casa minha da favela E aí, eu compro ela e ainda consigo comprar aquele jipe Lembra daquele jipe? Dá pra gente comprar aquele jipe já também, cara Bora lá em cima ver quanto que tá aquela casa Que eu não me lembro, não lembro Acho que a maioria também não lembra quanto tá aquela casa Vamos só recordar Reparar faróis Ó, faróis, até que vai Faróis até que vai a missão ali agora Talvez eles botaram a missão nova agora pra fazer Que a gente estava sem missão Ah, baixaram o valor do kit Eu não reparei ainda, eu comprei um monte aquele dia Aquela porra Agora eles baixaram o valor Ó, tem uma casinha aqui em cima aqui pra gente dar uma visitada Bora ver quanto que tá ela Porque eu acho que essas casas aqui tem garagem, cara Então fica muito top ter uma casa com garagem Pelo menos eu acho, né Vamos dar uma olhada aqui Eu creio que esteja uma garagem aqui É aqui, ó Nessa casa aqui da frente São três seguidas É só essa aqui que dá pra comprar ainda Vamos ver aqui Ah, é essa casa aqui É, é essa aqui, ó Vamos ver quanto que ela tá custando Acho que nessas casas que a gente viu não É outras casas lá do outro lado, véi Deixa eu só ver quanto que tá custando ela aqui Ahn, 450 mil, mano Se a gente vender aquela casa da favela Já dá pra pegar essa aqui, véi 450 mil Será que dá pra visitar? Podia ter como dar uma olhada lá dentro, né Deixa eu ver como é que é, véi Não dá, mano E se eu quiser comprar, deixa eu ver aqui O que que acontece Comprar O lugar está cheio Então alguém já comprou essa casa aqui também, ó Então essa casa não dá pra comprar O lugar está cheio Vamos dar uma olhada nessa casa aqui, ó Essas três aqui também, ó Essas três Vamos dar uma olhada lá Porque... Pô, a gente já tá com bastante dinheiro, né, mano A gente já pode ir, né E comprando umas coisinhas melhor Uma casinha, aquele jipe Se eu não me engano Se eu não me engano Dá pra comprar Dá pra aumentar o... O armazenamento do veículo Deixa eu até confirmar Depois que eu chegar nessa casa Eu vou confirmar com os caras ali Se dá pra aumentar o armazenamento mesmo Porque se tiver como aumentar o do jipe Nossa, eu pego o jipe Vai que o jipe é muito top Deixa eu ver aqui Essa casa aqui, ó Aqui debaixo, aqui debaixo Olha, essa casa aqui, mano Cê é louco, tio Olha aqui Já tá em garagem top Olha esse casarão Esse casarão aqui Eu não sei o nome do personagem lá, mano Essa aqui tá custando 5 milhões Aquela casa lá Eu acho que tava custando 4 milhões e meio, hein Ou era 450 mil mesmo Porque essa aqui custa 5 milhões, velho Dá nem pra... Dá nem, né Nem... Nem brincando, né, tio 5 milhões, né A não ser que a gente consiga Reparar mais 10 veículos aqui da PRF Os caras dá mais 100 mil Nem isso Acho que é 50 carros Mas os 50 carros da PRF a gente compra, mano Deixa eu ver aqui Essa casa Essa aqui é 480 mil, ó Essa casa, ó Essa aqui é 480 mil, ela é boa Se eu quiser comprar Será que dá pra comprar? Deixa eu ver Eu clico aqui em comprar O lugar está cheio Ixi, já compraram aqui também, mano Será que comprar todas essas casas aqui, velho? Deixa eu só Confirmar isso Com vocês Deixa eu ver aqui Pô, se comprar essas casas todas já Quebrou, mano Essa aqui tá 500 mil O lugar está cheio Que isso, velho? Tudo cheio, velho Essas casinhas aqui Esse cara já comprado tudo, mano Deixa eu ver aqui Mas qualquer coisa A gente compra o de alguém, mano Essas casas aqui Os caras que nem usam, tá ligado? 400 mil, ó O lugar está cheio É, mano A gente vai ter que procurar, velho Deixa nos comentários O que vocês querem Que a gente pode fazer, tá ligado? Se a gente troca de casa A gente procura outras casas Tem mais por aí, mano Só fui só em algumas ali Ah, o que eu ia fazer agora? O que eu ia fazer? Ah, eu ia mostrar uma parada nova pra vocês Deixa eu marcar aqui Uma parada nova Muito boa És muito bonita Ah, é Eu tenho que perguntar Calma aí Deixa eu perguntar o pessoal Aqui Alguma empresa Consegue Aumentar 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 O Porta Mala De um Jipe Alguma empresa consegue aumentar o porta-mala de um jipe? Vamos ver Se tem alguma empresa É que eu não sei se existe, cara Eu não sei se tem como aumentar daquele jipe Eu queria muito comprar aquele jipe E com uma casinha nova, então Nossa senhora, velho Outros 500 Outros 500 Teve outra luta do UFC também Só que não deu pra mim participar Não deu pra mim participar Mas a gente vai fazer mais uns aí, velho Eu tô indo até pro local agora Que eu marquei lá Agora no GPS Que lá vai ter mais eventos pra nós, mano Mais eventos E vai ficar muito top Porque lá também eu posso trabalhar Posso até trabalhar lá Tô sem o uniforme Era pra mim estar com o uniforme, tá ligado? Porque lá dá pra gente trabalhar também Ainda não alumalam O colombiano falou que ainda não arrumaram Não tem, acho que não tem como botar Aumentar o porta-mala do jipe Porque se tiver Eu vou comprar aquele jipe, mano Eu vou comprar aquele jipe top, mano É porque isso não adianta eu comprar agora Porque senão O que vai acontecer? O que eu vou fazer com o jipe? Nada, né? Bora continuar aqui Céuzinho azul Daquele jeitinho que eu gosto A gente vai agora O que eu posso fazer? É, vocês já estão vendo a Thumb, né? Eu tô tentando não falar aqui Pra dar uma surpresa Mas a gente vai lá no... Na pista, cara Botaram uma pista nova Botaram uma pista nova Uma pistinha Já tô falando com o cara ali Ixi, mandaram a mensagem Ainda é mecânico? Preciso de conserto e revisão Se puder vir aqui, mano Nem dá Agora eu tô de folga, velho Deixa eu responder Que fala que eu tô de folga Eu já tô de folga Trabalhando muito já, cadê? Telefone, histórico Hoje Estou de folga Mandei mensagem Hoje não dá não, velho Hoje não dá não Quando eu chegar aqui Deve ter gente lá já, mano Já deve ter gente lá Os cara já tá testando, pá Vai rolar umas corridinhas Falei pros... Perguntei se tem como botar uns cartezinho Vai dar pra fazer umas corridinhas Top aqui Vocês vão ver ali, ó Tá vendo? Aquela ali é a pista Tá meio bugado aqui de fora Tá, mas a gente vai pra lá Calma Não pesa em nada o servidor Cadê? Ó, aquela pista ali que a gente vai A gente bota no mar pra não pesar Tá ligado? O servidor Cadê? Entrar Pronto Entrei Olha só, mano A pista É porque ontem chamei De lá, velho Quem botou essa pista Deixa nos comentários Eu tô achando Aqui é os pits Onde você pega os carros Dá pra pegar um carro aqui Daqui a pouco eu pego, mano Deixa eu ver aqui Acho que dá até pegar um negócio de mecânico aqui, ó Aqui dá pra pegar um negócio de mecânico Eu já passei desde o carro A gente vai dar uma volta nessa pista Calma aí Ó, esse aqui é do mecânico, ó Que eu posso trabalhar aqui, tá ligado? Posso trabalhar aqui Eu posso pegar as paradas Só que meus kits não tá aqui Tá na casa Também tem que trocar de roupa Então eu não vou fazer isso agora, né, velho Deixa eu pegar um carro aqui Pra gente dar uma volta nessa pistona aqui, velho Vamos ver como é que é essa pista aqui Vai de moto, né? Não vou pegar um... Ih, cara Eu não sei se vocês botaram de moto Ou só de carro aqui, hein Vamos ver Cadê? Eu não tô achando aqui, aqui, ó Será que é de todos? Vamos ver Veículos possuídos Ah, mano Qual é, velho Não dá pra pegar A gente vai dentro de Kombi, mano Fazer o que, né, mano? Melhor do que nada Melhor do que a pé Vamos dar uma volta de Kombi aqui nesse lugar Vamos fingir que a gente tá na corrida? Vamos ver, vamos ver Sem conhecer a pista Eu vou sentar o pé, mano Vamos ver, vamos ver Deixa eu ficar aqui A largada é aqui, né? Eu não sei se é o contrário É o contrário, é o contrário Eu sou burro Calma aí É o contrário Porque a paradinha não dá pra me ver ali Agora dá pra me ver aqui A luz, ó Agora sim Cinco Quatro Três Dois Um Fui Está largado Vamos ver, vamos ver o que o torno vai fazer Já fez a primeira curva Ele já ganhou o salário dele Ele tá com 416 mil Fez a outra segunda curva Ele tá subindo a ponte A ponte é alta Agora ele tá indo reto Cuidado Cuidado Olha essa água Olha essa água Essa água tá me chamando Pra dar uma caidinha nela Pra tomar um banho Mas se eu cair aí Eu sei que eu vou parar No buraco negro Vambora O que que é isso? Olha essa curva aqui Curva bonita Alô Galvão Alô Galvão Pega na minha do João Olha ali tem um balão O balão tá filmando nós Aqui essa época que é tudo balão Tá ligado? Olha só essa pista Que isso jovem Olha isso Aqui eu vou tirar o pé Tira o pé Que que é isso hein? Tá de Kombi mano De Kombi não bate não Eu não vou botar a primeira pessoa Que o animal aqui Esqueceu de ativar a parada De distância aqui da primeira pessoa Que se não ficou muito colado Eu já tô com o negócio Estava no PC Só que eu esqueci de Né? Vocês entenderam? De abrir né? Vambora Vambora A gente já tá sem bater Sem bater Ó a parada é sem bater A gente tá rápido hein Ó Continua Continua E não tem mini mapa não Dá aquela freada de leve Só pra não dar aquele encostão Essa pista é muito boa mano Já pensou fazer um Uma carreta aqui Igual o Aerotruck Nessa pista mano Carai Cê é doido tio Eu queria ver essa parada de kart mano Nossa se tivesse kartzinho Ou aqueles carros de corrida mesmo Eles vão botar mano Vocês vão ver Eles vão fazer uma coisa aqui Nessa pista Top velho Já tô sentindo isso Mano é muito grande A pista velho Olha isso Que que é isso Jovem É uma pista gigante Não bati Não bati Ih tem água Tem água Vocês viram que tem água A água bate aqui Tranquilo Vamos subir a outra montanha Meu amigo Haja gasolina Se tu acabar a gasolina aqui Você tá ferrado pra voltar A gente já tá quase chegando Já tô vendo a ponte Ele de novo No fundo hein Vambora 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 A gente tá quase chegando Fiz a curvinha cega Curva cega Se vier alguém na contramão Já era E isso aqui não para de subir Meu Deus do céu E eu já tô cansado de narrar Já não sei o que falar Eu só sei que tem uma Kombi correndo Sem bater nunca Isso aqui é piloto Olha eu já cansei de falar Mas pra mim Isso aqui é falar rapidão Mas Não acaba a pista Vocês não estão entendendo Não acaba Eu não vou cortar Vocês vão ver tudo Essa pista Olha isso aqui Cara Não acaba Imagina a corrida Que dá pra fazer Com isso aqui Nossa Vai dar muito acidente Já tô até pensando Os caras caindo lá embaixo Isso vai dar Muita merda Muita merda E o FPS aqui tá de boa Não pesa em nada O servidor isso aqui Não pesa em nada Em nada Tá muito top Eu vou Vou tentar Ver com os caras aqui O que eles vão fazer Aí eu vou pegar Provavelmente Eu vou ter que comprar o carro Vai ter como alugar Aqui Pra gente poder ficar testando Nossa senhora O que é isso Aí eu vou Botar aquele mod De zoom Vai ficar muito top A gente ficar em primeiro Da pessoa aqui Correndo Olha isso Não acaba a pista Acho que ele tá chegando Tá chegando Tá chegando Ele tá chegando É a última curva É pra ser campeão É pra ser consagrar campeão Ele vai levar o título Para o Brasil Ele vai levar o título Para o Brasil Sai 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 que é tua Atom Aí mano Pronto Que isso Ficou muito top Isso aqui Na real Deixa eu dar uma resinha aqui Que eu vi uma marcação ali No chão Vocês também viram né Que que é isso aqui Parece Uma marcação diferente Que seria isso aqui Vamos ver Kit de reparo Tá 15 conto Mano Kit de reparo Tá 15 conto Só Eu comprei por 100 Meu pai do céu Tá tranquilo Tá tranquilo Vambora ali na frente A gente já conheceu A pista toda Já conheceu a pista toda Tô pensando Tô pensando em fazer Uns duelhinhos Nessa pista Já tô até imaginando Que a gente pode tá fazendo E os caras vão fazer Evento aqui Eu tenho certeza Valendo money Vai ser top Só que vai ter que largar O que? Vai ter que fazer Quem faz a melhor volta Fazer aquela Tipo De classificação Aí depois Vai organizar Cada um Que foi a melhor volta Vai ficar nas posições Um Dois Três Nossa Vai ser top Já tô pensando aqui Deixa aí nos comentários O que vocês acham disso Deixa eu guardar meu carro Que eu já mostrei pra vocês Eu não vou Ih, cara Hum Vai dar merda isso aqui Eu vou nascer lá a pé Agora quer quebrar Quer ver? Eu vou voltar lá A gente já viu isso aqui tudo Só uma coisa Só uma coisa Rapazé Tô pensando em cair nessa água aqui Será que dá merda? Será que dá merda? Será que eu vou ali? Vai dar merda isso Acho que eu não vou tentar não Vocês viram que isso aqui Tá no ar Essa porra aqui Depois eu caio aqui Eu caio lá embaixo Na água Isso vai dar muita merda Eu não vou me arriscar não Não conheço a região Eu sei que vocês devem estar 99,9% De 99 pessoas 99 milhões Está muito querendo Que eu caia nessa água Mas é roleplay Se eu sei que é perigo Eu vaso né Roleplay mano Roleplay Vamos voltar Ixi vai dar ruim isso aqui Vai dar muito ruim Isso daqui Só um segundinho aqui Só conferir uma coisa Tá vambora Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Eu ia checar uma parada ali Mas não tem nada a ver não Vambora O negócio é que eu vou ficar a pé Vou ficar a pé É isso aí que vai me quebrar Quem é que vai me ajudar agora Quer ver Agora minha moto Ah minha moto está aqui Ah tiozão Agora o bagulho ficou interessante A parada é deixar a moto aqui Quando eu vim É E aí ele entra na corrida Tá ligado Agora sim irmão A gente está com a arminha aqui O que a gente vai fazer Epa Cheguei uma mensagem pra mim O carro parou de funcionar Vem rápido Por favor Mano Eu não estou em serviço ainda Infelizmente Eu não estou em serviço Me desculpe Me desculpe Se você é uma pessoa Que precisa de necessidades Agora Por agora Porque por agora Eu não posso fazer nada Por agora Por agora A gente está perto da nossa casa Tá ligado A gente está muito perto da nossa casa O que eu posso estar fazendo É o seguinte Eu quero que vocês deixem aí nos comentários Se a gente compra a casa A moto A casa O jipe Ou só o jipe Ou só a casa Que dinheiro agora a gente já tem Mano Porque se eu vender a casa lá Como eu falei pra vocês Eu já vou ganhar um dinheiro a mais Então deixa eu ir lá pra casa Botar a nossa roupa aqui Parece que está dando merda Eu estava querendo Só fazer um teste com o pessoal A gente fazendo uma corridinha Mas Ficar mostrando essa pista Duas vezes seguidas É meio que Não sei né Deixa nos comentários O que vocês acham É melhor a gente fazer um evento Melhor mais organizado Com muita gente Talvez a gente faça um negócio Valendo dinheiro Eu vi um cara Com um negócio de som aqui Depois eu vou entrar em contato com ele Pra ver como é que é essa parada O cara estava com um negócio De som gigante aqui De festa Tá doido Ligado aquele estreio elétrico Eu estou achando que a gente vai fazer Uma paradinha massa No carnaval Por favor Algum mecânico Gente Eu não estou em serviço ainda Eu não botei minha roupa Estou indo lá agora Se você esperar Um pouquinho só Eu chegar lá E botar minha roupa Aí eu vou lhe agradecer bastante Isso que eu vou entrar ali na favela Sem avisar que eu sou eu Tá ligado Será que vai dar merda? Será que vai dar merda? Acho que não Acho que os caras Sabe que moto que eu uso Mas o correto é eu avisar Se eu tomar uma bala Eu estou ferrado Então vamos acreditar Que eles conhecem Sabe que moto que eu uso Minha roupa Na real A gente tem que ter que Comprar uma roupa nova Mas eu vou fazer isso aí Quando tiver a casa nova A gente tiver na casinha nova Trazer roupa nova Pra favela Os caras podem achar ruim Podem achar que a gente Tá com dinheiro Pra querer roubar nós Vocês sabem como é que é Vambora O bom é que a gente tem que Tem que consertar uns carrinhos Tem que consertar uns carrinhos Ih rapaz Aquele cara lá Faleceu Os caras aí tá falecendo Tá dando merda Tá por algum lugar Ah vou tirar minha cidadania Colombiana No próximo vídeo Até esqueci disso Vou até tirar Vou até deixar Ficar com essa roupa aqui Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Rapaziada e moças Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu Falei no E fui Falei viva Falei no